Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce! Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home, e estou aqui para mais um Ponto Certo! Pra aula de hoje, eu vou te mostrar uma novidade. São os tecidos para treino de movimento do quilting livre da Márcia Baralti, como esse aqui, ó. São desenhos, ó, são desenhos de quilting livre, pra gente treinar o movimento com a máquina. É bem legal! E a novidade maior é que depois que você costurou nesses riscos, você lava o tecido e o risco some. Fica muito legal! Não é uma grande novidade? Olha que lindo! Então, nós vamos treinar. Vou te mostrar como é que você usa esse tecido, certo? Eu já preenchi, eu já preparei aqui um com a minha manta, ó, com forrinho. Já usei a famosa pistolinha pra alinhavar, aquela que a gente faz assim, ó. E fica tudo alinhavadinho. Não precisa estar tirando o alfinete na hora que tá trabalhando. Essa pistola é maravilhosa! Eu não vivo sem. E tem mais uma novidade. Quando eu vi, eu fiquei doida e vocês vão ficar também. As novas cores das luvas Márcia Baralti. E eu, já de cara, fiquei com uma bem fashion. Olha que linda! E tem outra cor também, rosa. Pras amantes do rosa, também tem. Olha que legal! As luvas são muito importantes. Eu não trabalho também sem pra aderir ao trabalho e você ter um movimento melhor, tá? Vale a pena. Então, vamos ver o movimento, então, do quilting no tecido riscado? Eu preparei um bloquinho de 40 por 40 pra fazer essa demonstração com alguns dos movimentos. São vários movimentos que tem ao longo do tecido. Então, eu já fiz aqui o movimento desses do coraçãozinho. Eu vou fazer esse daqui e mais um outro pra você ver como é que a gente faz. Posiciono no início do meu trabalho e venho acompanhando o desenho. Então, eu vou fazer esse aqui. Olha só o resultado. Vocês percebem que ao longo do caminho tem uns riscos que ficam falhados, né? Porque é praticamente humanamente impossível conseguir preencher perfeitamente, mas isso é para um treino. Só que depois que eu lavar, esse risco vai sumir. Então, olha que perfeito que ficou o movimento e nem vai aparecer que eu dei uma escapadinha ali e não cobri o risco, certo? Eu vou fazer mais esse aqui pra você ver. Então, eu vou fazer mais esse aqui. Tivemos um probleminha técnico. Isso acontece nas melhores quilteiras. Vamos consertar. A bobininha é muito cheia. E é muito divertido. Parece que a gente está brincando. A bobininha é muito cheia. A bobininha é muito cheia. Muito gostoso de fazer. É como eu falei, parece que nós estamos brincando, voltando à infância, preenchendo caminhos. Mas é legal porque tu treina o movimento e depois tu pode te arriscar a fazer um livre. Olha como é que fica o avesso. O meu bloco já está pronto, todo quiltado. Então, você pode aproveitar esse tecido piscado. Se você fez um trabalho muito bonito e gostaria de fazer um preenchimento, você pode colocar esse tecido no forro, quiltar e o resultado vai ficar na parte da frente. Então, pode variar a utilidade desse tecido. E não esqueça, só lave depois que você costurou. Porque senão os riscos vão se apagar todos. É uma invenção muito boa. Foi uma ideia muito legal da Márcia Baraldi. Ajuda quem não tem domínio dos movimentos. Então, vale a pena conferir. Esse tecido, a pistolinha de alinhado, as luvas novas, tigresa e também na cor rosa, estão na minha loja virtual patchworkhome.com.br. Vai lá, dá uma conferida. Tem outros acessórios para quilting também. Tem as réguas e tem outros projetos muito legais, tá bom? Eu espero que tenham gostado dessa novidade do tecido com riscos para treino de movimento do quilting livre, que você pode lavar ao final do trabalho. E vai ficar com um trabalho lindo e maravilhoso. Espero que tenham gostado. Dê um joinha. Compartilhe o vídeo com as suas amigas. E te vejo na próxima semana. Um grande abraço. Um grande abraço.